Super Medley MCGW Não sei nem o que eu vou falar Mas quem tá ligado, tá ligado Vai pegando a visão, vai Vai pegando a visão, vai, vai, vai Eu vou contar uma coisinha pra tu E tu se liga o que eu tô te dizendo Uhul, eu vou falar uma coisinha pra tu E tu se liga o que eu tô te dizendo Caralho, segredinho de xareca Este time é a piroca batendo Segredinho de xareca Este time é a piroca batendo Você não vai contar isso pra ninguém Olha o que eu tô te dizendo Ai GW, conta pra mim esse segredinho Segredinho de xareca Esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Caralho! Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Essa ta o gongo Essa ta de verdade Caramba Essa é foda em Eu vou contar uma coisinha pra tu E tu se liga o que eu to te dizendo Eu vou contar uma coisinha pra tu E tu se liga o que eu to te dizendo Caralho! Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Você não vai contar isso pra ninguém Olha esse liga o que eu to te dizendo Você não vai contar isso pra ninguém Olha esse liga o que eu to te dizendo Ai GW, conta pra mim esse segredinho Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Caralho! Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca Esse time é a piroca batendo Obrigado.